Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, segue nós aí na TV Albiverde, deixa o seu like, se inscreve no canal, tudo aquilo que você já sabe, mas não faz porque é sem vergonha, então pare de ser sem vergonha, curte a gente aí, beleza? Bom rapaziada, Palmeiras amanhã estrear na Libertadores, é uma estreia de gesta cara, estrear lá contra o Bolívar não é fácil, nem tanto pelo que é o time do Bolívar, mas pela altitude né, muito complicado jogar por lá, já vimos muitos times brasileiros perdendo, é um jogo totalmente diferente, um jogo totalmente atípico, o Palmeiras esteve lá recentemente, 2020 se eu não me engano, ainda sob o comando do Luxemburgo, se eu não me enganar, de novo, gol 2x1 né, gol do Gabriel Menino, se eu não me engano o William Bigotti fez o primeiro de pênalti, muito se eu não me engano né, eu deveria ter pesquisado isso antes, mas eu não pesquisei, teve aquele gol do Gabriel Menino, aquele golaço de fora da área, que é um dos recursos interessantes para você ter na altitude né, o chute de média e longa distância, porque a bola realmente fica louca né, bom, temos aqui a lista de relacionados do Palmeiras, neste telefone sabido aqui, temos a lista de relacionados do Palmeiras e é uma bomba né, é uma lista muito doida, mas eu concordo cara, eu concordo que tem que ter foco total no domingo né, no domingo a gente joga para evitar um grande vexame, ó, vou falar um negócio aqui hein, se domingo o Palmeiras parmeirar, eu acho que tem tudo para ser top 5 aí, maiores vexames da nossa história, dois jogos e você perder contra o Agua Santa e ainda decidindo em casa, vai ser feio demais né, então tá certo o Abel, tá certo o Palmeiras aí, é levar as reservas para a Libertadores, que se der algum ruim lá, pelo menos dá para correr atrás, no Paulista não, né, então ó, lista de relacionados do Palmeiras, goleiros, Marcelo Lomba, Vinícius e Kaique, o Everton nem foi, laterais, Mike Garcia, Vanderlan e Ian, Rocha não foi, o piqueira está machucado, zagueiros, Luan, Michel e Naves, né, nem Gomes e nem Murilo, Murilo está suspenso né, Murilo está suspenso então, é, nem poderia, meio campistas, Fabinho, Gabriel Menino, Jailson, John John, Pedro Lima, Luiz Guilherme e Richard Rios, olha aí, o primeiro né, a primeira novidade é o Richard Rios, Pedro Lima integrando o banco também, será que tem espaço para ele jogar? Vamos torcer né, talvez o Fabinho saia como titular, é bem provável, ó, bem provável que esse meio campo seja Fabinho, Gabriel Menino e Jailson né, pelo menos o início né, acho que o Rios não está jogando não, e aí no ataque, se bem que o Arthur também pode fazer a meia né, e aí de repente o menino ficaria no banco, não sei, não sei o que o Gabriel vai montar aqui, aí o ataque a gente tem Arthur, Breno Lopes, Giovani, Flaco Lopes, Kevin e Rafael Navarro, né, tem algumas novidades interessantes aqui né, Kevin é interessante, Pedro Lima é interessante, Luiz Guilherme é interessante, o Michel também fez alguns jogos já, e depois perdeu um pouco de espaço, mas enfim, tem alguns nomes legais aqui que a gente de repente pode ver durante a partida né, entrando no decorrer do jogo, o que que você acha desse time aqui, o que que você acha dessa lista de relacionados, é um time bastante alternativo né, você acha que é capaz de vencer o Bolívar? Cara, eu acho que dadas as circunstâncias, voltar com o impacto lá não seria mau negócio não, né, se tiver pra voltar com a vitória, melhor ainda, agora, é, de novo reforçando, eu acho que o Palmeiras faz bem em deixar os seus titulares aqui treinando né, tem que treinar bastante né, colocar bastante na cabeça desses caras a importância do jogo de domingo, o que que eles precisam fazer, e principalmente não entrar com esse saltinho alto que o Palmeiras entrou, não dá pra dizer que foi um salto alto, fez até um início de jogo bastante interessante, mas eu acho que teve muita displicência no jogo né, por exemplo, o lance do Zé Rafael, se fosse uma final clássico né, contra um rival, ele não ia ter tentado dar aquele rolinho não né, no máximo ele girava, tocava pra trás, ou naturalmente abriria pra um dos dois laterais que estavam ali dando amplitude né, pro time, dos dois bem espetados ali, enfim, quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, tamo junto, um abraço, até a próxima e fui!